Música Se é como se sou o malu especialista em tecnologia em Singapura, o de colheia com a possibilidade, logo a representação Google e Timor-Leste. Secretário de Estado, Comunicação Social, Espírito de Asimene, com a Delegação Quintane, a lo visita a especialista em tecnologia em Singapura, a Dremtí, o de uso atu-loque e a representação Google e Timor-Leste no critério. A foi do encontro, o Espírito de Asimene, iniciativa-governo, o de uso atu-loque e a representação Google e Timor-Leste, o de ajuda contém criatórios, o de resistência no retém lucro, o de ser a criatividade. A nossa explicação é fácil, mas o interesse é bom, a atu-loque e a gente tem que ser aplicante permanente, resiste a esse membro, a gente tem que ser a condição, os requisitos, a gente tem que ser a Itaú Torona, e a Itaú Torona, a gente tem que ser a passo primeiro, a gente tem que ser a Secretaria de Estado de Comunicação Social, mas a gente tem que ser a contactos inicial, para a gente ter que ser preparados, a gente tem que ser a Itaú Torona, a gente tem que ser a Itaú Torona, a gente tem que ser a representação, e a Timor. E a Itaú Torona, a gente tem que ser difícil, mas depende, Itaú, o governo, o Estado de Timor-Leste, a gente tem que ser a facilidade, infraestruturas, não há requisitos legais, e aqui, a Itaú Torona, a Itaú Torona, a Itaú Torona, a Singapura, a gente tem que ser o centro, a gente tem que ser a Google, também a Google, a gente tem que ser uma companhia boa, porque boa, no mundo, e com certeza, a Igreja de Estado, a gente tem que ser a representação, que é a Chaba, a gente tem que ser a Itaú Torona, e a gente tem que ser a itaú da Itaú Torona, Ema Hira, que é o youtuber Hira, que é uma boa parte, e as nossas facilidades, as infraestruturas, as tecnologias, as nossas facilidades, as nossas hotelas, as economias, as nossas coisas, e as nossas políticas, as nossas receitas, as nossas stronhas, as nossas instituições, as nossas instituições, as nossas comunidades, as nossas Twitter, as nossas tranquilas, as suas comunidades e as nossas fatores, as nossas collaboration. Então, o Google tem um potência muito para a sua informação, para a sua comunicação e ao público, para a sua alcança, é o seu problema. Especialista de tecnologia em Singapura, Aldrinti, Ateten, Timor-Leste, precisa de experiência e requerimento de infraestrutura, internet, eletricidade no ser luta, o que é a representação de Google e Timor-Leste. We need Google's partners to come in here, so that Google has a reason to come. Google is also a technology company that relies on data, hence you need to have server. This is the first step. So, first step always is people. Always people. When the people are here, if the people want to be in Timor-Leste, if the brightest people want to be in Timor-Leste, then you find that the companies will also want to be there, because they will tell the companies, look here, we want to do something meaningful in this country, we want to have facilities, we want to have your support, we want to have fast internet, we want to have a secure internet. And again, security is also another important step. A lot of ingredients. We need a very long time to prepare this one. Yes, but I think the fastest and sure way or the most important success factor is still people. And I think Timor-Leste has many young people. They are the future of the country. We need to motivate them, encourage them. We need to inspire them. And we want them to say, we want Google. Thank you very much.